Olá amigos e clientes, é com enorme prazer que eu e nosso engenheiro Luciano Braz estamos aqui no Residencial Florida Park para entregar mais uma chave de uma de nossas construções. Hoje estou aqui com a cliente Sueli, gostaria de parabenizar por essa grande conquista e obrigado por confiar na Construtora União, estamos à disposição para qualquer coisa, tá bom? Parabéns! Obrigada! Essa é a chave! Parabéns! Construtora União, você sonha e nós realizamos!